Hoje eu vou mostrar pra vocês uma das melhores artes que eu já fiz na minha vida. Foram mais ou menos 10 dias de trabalho e vocês vão ver tudo em menos de um minuto. Então, por favor, assiste esse vídeo até o final e só deixa o like se você gostar da arte. Eu fiz essa pintura em 2019 e fui o primeiro trabalho em parede pelo qual eu recebi pago. Em dinheiro, no caso, porque permuta eu já tinha feito bastante e me arrependo da maioria. Tem um pequeno grande detalhe que torna essa pintura ainda mais especial. Essa arte foi feita em uma hamburgueria aqui da minha cidade que ficava em um prédio alugado. E durante a quarentena, a hamburgueria mudou de endereço. Isso quer dizer que hoje essa pintura é só uma parede em branco. Eu até fui lá pra poder tirar uma foto e mostrar pra vocês como que tá agora. É, sim, é o mesmo lugar. Eu sei que não parece, mas ali naquela parede tava a minha pintura. Mas tá tudo bem, isso daí faz parte da vida de quem trabalha com arte em parede. Nós já sabemos que a nossa arte não tem uma vida útil muito longa. Qualquer forma, muito obrigado quem assistiu esse vídeo até o final e um grandissíssimo beijo bem no meio da sua boca. Comenta aí ideias pros próximos vídeos. Valeu e até a próxima!